Olá, eu sou Henrique da Escola Park Tu e estou aqui com vocês com mais um Mask Bike Dicas de Mecânica Rápida. Hoje nós falaremos sobre alinhamento de roda emergencial. Basicamente, acontece isso daqui, quebra-se o raio, e esse raio aqui, ele suportava uma determinada tensão que fazia com que a roda ficasse centralizada em relação à bicicleta. Para que isso volte a acontecer de forma natural, na verdade, para que isso volte a acontecer e faça com que você continue podendo utilizar a bicicleta, a gente tem que rebalancear essa roda. Então, como que eu vou rebalancear essa roda? A gente chama que a roda tem segmentos de raio. O que esses segmentos fazem? Eles controlam o peso que esse raio aqui, por exemplo, puxa em relação a esse e vice-versa. Então, a gente tem que cada segmento é composto por três raios. Então, eu tenho esses dois raios aqui e esse do meio aqui. Nesse caso, o segmento é esse raio que quebrou, mais esses dois raios aqui. Agora, dessa forma, o que eu tenho que fazer? Eu não consigo tirar o raio, porque ele está basicamente do lado do cassete. Então, sem ferramenta, eu não vou conseguir fazer a substituição do raio. Eu pego ele, amasso e faço com que ele fique firme em relação ao outro raio. Ou seja, ele está amarrado aqui. Tudo bem, vamos trabalhar no segmento. Se eu girar a roda, vocês vão ver que ela está toda bagunçada, bem torta. A roda estando torta dessa forma, eu preciso de um parâmetro para que eu consiga alinhar de forma visual, saber onde realmente está torto na roda. Então, o que eu faço? Polegar, coloco o polegar próximo da roda, giro a roda e aí vocês vão ver em alguns pontos aqui, em algum ponto, não é verdade? A roda fica bem longe do meu dedo. Em outros pontos, ela chega a encostar no meu dedo. Então, basicamente, é nesse ponto aqui que a roda está com o raio quebrado. Para que isso aconteça. Então, vamos falar de novo de segmento. Vamos supor, vamos criar um número redondo. Eu tenho 100 kg nesse, 100 kg nesse, 100 kg nesse. Esse daqui quebrou, ou seja, ele já não tem mais a sustentação de 100 kg. Todo o peso que ele suportava para fazer com que a roda ficasse no centro, ele foi direcionado para os outros dois raios do segmento. Ou seja, dessa forma, esses dois raios aqui, agora eles têm 150 gramas cada um. A grande pergunta é, quanto eu tenho que soltar esses raios para fazer com que a roda volte a ficar alinhada e centralizada em relação à bicicleta para que eu possa pedalar? E para que eu possa também chegar em uma oficina especializada, uma oficina que tenha ferramental o suficiente para trocar esse raio que quebrou e refazer o balanceamento da roda para garantir uma longevidade melhor de funcionamento dela em relação ao seu pedal na sua cicloviagem, tá? Então, vamos lá. Basicamente, eu preciso de uma ferramenta multifunções aí, alguma ferramenta de alinhar raio, tá? Para isso, vocês vão fazer o quê? Então, 150 kg desses dois aqui, eu tenho que fazer o quê? Começar a soltar o raio. Bom, aí como vocês podem ver, ó, conforme eu soltei, a roda já ficou bem melhor em relação ao que ela estava, ela já começou a voltar para o centro, tá? Dessa forma, então, eu consigo só vir aqui de novo, eu venho aqui, solto um pouquinho mais o raio, o nipple, na verdade, tá? Dos dois raios opostos ao que quebrou. Aí, dessa forma, eu vou conseguir balancear a roda e fazer com que ela fique realinhada, centralizada em relação ao centro da bike. E aí, como vocês podem ver, ó, basicamente já não tem um desvio muito grande, já é o suficiente para eu poder continuar meu pedal, minha cicloviagem e chegar na próxima cidade e fazer a substituição adequada do raio que quebrou, bem como o balanceamento da roda para garantir aí o funcionamento pelo resto da viagem. Beleza? Essa era a informação que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí